Obrigado Jesus, por tanto esforço naquela cruz, muito obrigado, só quero chegar no céu, primeira coisa a dizer, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus. Amor, por amor, por amor, só por amor, só por isso, a minha paz nos deixo, a minha paz nos dou, por amor. Só por amor, pelos teus pecados, só por tanto amor, só por amor, só por amor. Pelo os teus pecados, só por tanto amor, por tanto amor, só por amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Foi por amor, tudo por amor. Foi por amor, foi por amor. Foi por amor, foi por amor. 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 Alô